Brelinha, a gente vai fazer um aparelho com efeito lifting imediato agora. Imediato? Imediato e depois fica muito melhor. Nossa, vamos lá, que eu já tô com o esperninho na mão. E a gente vai finalizar os nossos tratamentos, que a gente fez um intensival pro final do ano. Que ficou maravilhoso. E esse aqui é a chave de ouro aí. Ah, é? Quer dizer que ele é um complemento? Ele é um complemento, ele associa todos os tratamentos, ele dá um up assim em todos os tratamentos. Que aparelho que é? Esse é um ultrassom microfocado. Nossa, vamos lá. E esse espelhinho aqui? Pra você ver como você vai ficar mais bonito. Ai, amei, amei. Olha, o resultado, já te adianto assim, que ficou maravilhoso, né? As pessoas me perguntam assim, o que você fez? Ah, é segredo. E você vê que fica natural, né? Você não virou outra apresentadora, você é a mesma. É a mesma. Mas muito melhor, né? Aparência, pescoço. Pescoço, pele, vício. E eu tô sem maquiagem. Então, aqui é a verdade mesmo. Ah, aqui é a verdade verdadeira. As mateiras aqui são verdade verdadeira. São todas verdadeiras. Sem make. Assim, sempre natural, sem exagero, né? Sem aqueles efeitos exagerados, né? Sempre muito bem, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente vai usar as ponteiras que vão estimular colágeno. Então, principalmente, a ponteira de 3 milímetros, que vai pegar a derme, a camada logo abaixo da pele ali, pra fazer colágeno, né? Ela não tem necessidade de ponteiras profundas, porque ela não tem gordura localizada. Então, a gente vai fazer mais as ponteiras de colágeno. Então, a gente tem um estímulo de colágeno pra complementar os tratamentos que a gente fez. Então, tecnologia associada aos procedimentos. Então, agora a gente passa um gel, que é pro ultrassom. Ele é transmitido pelo gel, chega na pele, atravessa a pele. Ele tem uma tecnologia que ele vai pegar lá no ponto certinho em 3 milímetros, exatamente em 3 milímetros. Então, esse aparelho é muito específico. A gente sabe exatamente a profundidade que ele vai. Então, esse gel é pra deixar o rainho ali do ultrassom entrar certinho na pele. Você vai sentindo umas contraçõezinhas. Você vê que faz umas retrações. Esse é o efeito de lifting. Você sente que vai puxando mesmo. É isso que vai, a longo prazo, levantar, melhorar o pescoço, melhorar a pele, produção de colágeno. Então, esse choquinho que você sente, que é bem tranquilo, ele faz essa coagulaçãozinha lá embaixo. E onde fez essa coagulação, forma colágeno novo. Os aparelhos mais antigos, eles doíam muito, porque eles tinham uma energia que ela dissipava, sabe? Então, dava muito calor na pele. Esse não. Ele tem uma tecnologia que ele pega exatamente no ponto onde a gente quer. Então, dá aquele choquinho só lá no pontinho, sem dar essa dor que os outros aparelhos antigos davam. E esses aparelhos mais novos de ultrassom, eles têm uma caneta que a gente chama caneta produtora de colágeno. Por quê? Porque é uma caneta que ela faz um disparo único e a gente vai fazendo movimentos em círculo ou retos e vai fazendo pequenos pontos de coagulação onde se produz um novo colágeno. Então, esse é o diferencial dessas canetas. Essas canetas a gente pode utilizar nas áreas próximas ao olho, ao redor da boca, em áreas pequenas que os aparelhos antigos, que têm uma ponteira muito grande, não acoplavam. Então, esses aparelhos mais novos com as canetas permitem esse tipo de tecnologia. Hoje eu saio impressionada desse tratamento. Porque é muito difícil você ver uma coisa que você tem um resultado imediato. E imediatamente eu tive esse efeito lifting, essa pele vissosa, up, esticada. Estou muito contente mais uma vez. O trabalho do Dr. João e das meninas é um trabalho assim, que eu tenho uma confiança plena. Há anos eu estou com eles, me trato aqui na clínica e os resultados são maravilhosos. Eu consigo realmente muito mais do que eu desejo. Eu sempre chego com uma expectativa e saio daqui muito mais do que eu imaginava. E hoje, mais uma vez, aconteceu isso. Realmente, esse tratamento com o Liftera é um tratamento que imediatamente você vê o resultado. Então, eu estou toda feliz que eu vou passar o final de ano toda bonitona e arrumada. E, além disso, soube que daqui a três meses eu vou ter ainda mais resultados. Então, assim, é muito gostoso quando a gente tem uma satisfação muito maior do que o esperado. E essa é a minha sensação que eu tenho hoje aqui. Sempre o meu muito obrigada. E aí E aí E aí E aí